Salve, salve rapaziada, estamos de volta aqui para mais um vídeo, então já vai deixando o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Estamos começando de novo, então precisa muito do seu like aí, do joinha que ajuda demais mesmo E o jogo de hoje é Murphy Pursuit, jogo muito bom, recomendo vocês baixarem, o link vai estar no comentário fixado E foi a pedida aí de um membro do Telegram, então acessa lá, quem está pedindo o jogo lá, sempre estou trazendo aqui, beleza? Então rapaziada, é Murphy Pursuit, é um jogo meio que, parece que foi feito no pente mano, parece que foi feito no pente, mas eu juro que é bom, então baixe O MC do jogo é um cara desempregado, obeso, só come salgadinho o dia inteiro, e aí ele decide mudar de vida Então, ele acorda num laboratório e tem lá uma mulher, desenhada no pente, só que ele está bombadão Aí, o que é? A mulher lá é uma cientista, muito louca, que dá uns remédios para ele lá, uns venenos Que ele fica que não tô gulodão, só maromba, só que maior Então, esse jogo aí é muito bom, recomendo vocês baixarem, o link vai estar no primeiro comentário fixado, rapaziada Não tem como postar muita coisa desse jogo, esse jogo aqui não é family friend não, então é isso, valeu, falou